Livro de Êxodo, capítulo 31, o versículo 1 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, nós vamos embora, nove e meia, tranquilamente, se passar disso, você me leva para jantar na sua casa, combinado? Olha o que está dizendo aí. Disse mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchido o Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e trabalhar em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, Para toda sorte de lavores. Depois eu vou falar para você o que é lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan. E dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação, a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, O candelabro de ouro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. E as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de todos os seus filhos, para oficiarem como sacerdote. E o óleo da unção, e o incenso aromático, para santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Irmãos, eu estava prestando atenção e meditando nessa palavra, e algumas perguntas me veio, quem era Bezalel? Bezalel é uma pessoa que nasceu enquanto o povo estava sendo escravizado no Egito. Ele nasceu, a única coisa que ele sabia fazer, era mexer com barro, tijolo, capim, trabalhar, comer e dormir. Ele não tinha nada, ele não tinha uma escola, um ensinamento, ele não tinha nada. Bezalel era uma pessoa sem uma perspectiva de vida. Era uma pessoa que não tinha esperança de crescer, de ser alguém diferente. Ele era escravo, e era obrigado a trabalhar, só tinha uma função, e ele era simplesmente mais uma pessoa na multidão. Ei, eu quero dizer para você, que se de repente você se sente assim, nesta noite, se você quiser ir aceitar, o Espírito Santo pode fazer, um mover, um agir na tua vida, e te capacitar por coisas que você jamais imaginou. O nosso Deus pode fazer isso. O exemplo está na leitura que nós acabamos de fazer. Quem era Bezalel? Ninguém. Bezalel era uma pessoa comum, mas um na multidão. Mas Deus teve que fazer um processo com ele. Para Deus permitir que o Espírito Santo faça e haja na vida de alguém, esse alguém tem que ser dele. Esse alguém tem que aceitar andar com ele. Esse alguém tem que permitir que a sua vida seja mudada. Irmãos, ninguém muda de série se não for aprovada na série anterior. Ninguém está habilitado para dirigir um automóvel se ele não foi aprovado na avaliação da CNH. Existe um processo e Deus colocou eles nesse processo. Deus falou para eles, olha, vocês precisam aceitar o meu convite, porque eu quero levar para vocês numa terra prometida. Ele falou assim, eu aceito, estou no meio. Ele começou a andar com esse povo. Outra coisa, ele teve que aceitar que o Egito ficasse para trás. O que o Egito representa? O Egito representa o mundo. Aquilo que o mundo pode oferecer. Irmão, de verdade, vamos deixar a questão de crente do lado agora um pouquinho. As coisas do mundo são boas, são gostosas? São agradáveis? Uh, é maravilhoso meu irmão. É delícia. As coisas do mundo é boa. Mas a palavra de Deus diz que nem tudo nos convém. Tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que o cristão não pode fazer. E ele teve que ter uma submissão, uma obediência, de deixar o Egito para trás. Abandonar, seguir os caminhos que agora Deus estava mostrando para ele. E quando ele foi escolher, quando ele foi escolhido para ser capacitado, para receber a inteligência, ele procurou primeiro, Deus procurou primeiro o líder. Ele procurou Moisés. E falou para Moisés, sabe aquele rapaz, Bezalel? Eu vou capacitar ele, para que ele possa ser capacitado por mim, através do Espírito Santo, para fazer tudo que precisa o templo, o tabernáculo da época. O templo da época era o tabernáculo. Eles armavam uma tenda, que era chamada de tabernáculo, que ali era colocado a Arca da Aliança. Ali seria colocado o castiçal. Ia colocado ali o incensário. Ia ser colocado ali os pães, o propiciatório. Ia ser colocado na anterior, ali um lugar para as pessoas orarem. Tudo tinha um jeito. E jamais as pessoas iam conseguir fazer aquilo que Deus quer, sem que Deus o capacitasse. E Deus foi lá e falou para Moisés, falou Moisés, eu vou capacitar a pessoa, para que venha construir tudo aquilo que o Senhor Moisés já sabe. Eu preciso de um tabernáculo, eu preciso de todos os utensílios, e alguém tem que fazer para isso. Moisés poderia ficar de biquinho, falar assim, mas pô Deus, eu sou o cara escolhido. Eu sou o cara escolhido, o Senhor vai falar para Bezalel fazer isso? Moisés entendeu que ele não podia fazer tudo. E Deus foi ali e falou assim, olha eu vou capacitar. Deus avisou Moisés, dizendo que ia capacitar Bezalel, para que não trouxesse confusão. De repente alguém trabalhando, fazendo um serviço que Deus quer, mas todos tem que estar alinhados para o trabalho. E Deus foi lá e falou para Moisés sobre Bezalel. E Bezalel então, através do Espírito Santo de Deus, recebeu inteligência, recebeu conhecimento. Irmão, eu fico parado e pensando às vezes, o que o Espírito Santo pode fazer com a minha vida, se Ele permitir que o Espírito Santo, que já está em mim, já está em você, tenha legalidade de fazer o que o Espírito é capaz. Irmãos, iria revolucionar o seu trabalho, aquilo que você faz. Irmãos, Bezalel só sabia mexer com tijolo, de repente ele estava mexendo com ouro. A matéria-prima dele de trabalho, não era mais o barro. A matéria-prima de Bezalel era ouro, era prata, era bronze, era madeira, era pedra, era algo precioso. Quando nós, nós permitimos que Deus venha fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, Ele nos capacita a fazer coisas, que nós não estaríamos de forma alguma conseguindo com a nossa força, com o nosso desejo. Por isso que nesta noite Deus te trouxe aqui, para te capacitar, para te dar algo que você ainda não sabe fazer. Talvez você está em uma batalha, em uma luta, em uma situação na sua vida, e você pergunta para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? E muitos de nós, às vezes, ficamos pensando em um monte de coisas que não chegam em lugar nenhum. Mas Deus, nesta noite, vem através da Sua Palavra, dizer que o Espírito Santo, que já está neste lugar e está na sua vida, pode fazer tudo o que você precisa, tudo o que você quer. Bezalel, quando recebeu a visita do Espírito Santo, foi, sabe, abriu a mente. Eu fico imaginando como que Bezalel, quando ele olhava por um pouco de barro, ele falou assim, Nossa, aquela quantidade de barro, dá para fazer um tijolo e meio. Mas de repente, o Espírito Santo capacitou, que ele começou a desenhar coisas. Ele começou a fazer coisas na vida dele, que ele não fazia. Por quê? Porque agora Deus estava agindo, através da vida dele. Quem de nós, às vezes, não teve uma surpresa e até disse assim, Nossa, só foi Deus. Deus me livrou. Olha como Deus me capacitou. Eu nem sei, nem tinha pensado nisso. Olha aí. É Deus já dando sinais, através do Seu Espírito Santo, da capacidade que Ele tem de fazer algo na nossa vida. O que o Espírito Santo ministra em meu coração, nesse momento, é que de repente, para o dia de amanhã, você está com uma preocupação aí. E de repente, essa preocupação, preocupação é se ocupar antes da hora. Cheque predatado não é para esse dia, é para um dia futuro. Preocupação é se ocupar antes da hora. E você está preocupado, ocupado antes de acontecer. Essa preocupação, está fazendo com que você seja impedido, que o Espírito Santo venha a agir na tua vida. O que nós devemos fazer nessa noite? Espírito Santo, vou deixar a minha preocupação do Senhor, do lado. Vou apresentar ao Senhor, vou deixar do lado. E eu quero que o Senhor, nesta noite, através do Teu Espírito Santo, que já está em mim, me capacite para fazer aquilo que eu não tenho conseguido fazer, com a minha capacidade. Você, de repente, está se perguntando, Senhor, como que vai ser amanhã? Talvez você tenha responsabilidade, dentro desse mês, que até agora, você não conseguiu enxergar uma saída. Até agora, você não conseguiu entender o que deve ser feito, para que as coisas mudem. Ei, o Espírito Santo de Deus, nessa noite, quer entrar na tua vida, e fazer como que o fez com Bezalel. Abrir a mente, dar entendimento, capacidade, para que as coisas venham a acontecer. E o interessante disso, é que a capacidade que foi dada a Bezalel, não foi para ele, simplesmente, ser um homem inteligente, conhecedor da ciência, mas Deus vai capacitar, e como capacitou Ele, vai nos capacitar, mas a obra de Deus, as coisas de Deus, tem que estar no topo das minhas escolhas. Deus, Ele patrocina a obra dEle, quando Ele recebeu ali Salomão, na linhagem de Davi, para ser rei, Davi chegou diante de Deus e falou assim, Deus, esta multidão, eu vi o meu pai cuidando, eu vi o meu pai, sabe, aconselhando esse povo aí, esse povo é um povo difícil, esse povo é um povo de dura serviço, é um povo que de repente não quer obedecer a liderança. Eu preciso Deus, Salomão dizendo a Deus, eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo. sabedoria, hoje é o dia das mães, maio, 12 de maio de 2019, dia das mães, quem poderia imaginar uma mulher, como é formado um bebê no seu ventre? entra um óvulo e entra um esperma lá, e duas coisas praticamente molinhas, vou dizer assim, se transforma em uma pessoa com as qualidades, olhos claros, grandes, bonitos, muito cabelo, pouco cabelo, alto, baixo, sai uma pessoa, quem foi que colocou os ossos lá? quem foi que fez com que fosse tão perfeito, o cérebro, os seus olhos enxergar colorido, ter uma memória melhor do que qualquer computador, como que isso é gerado no ventre de uma mãe? capacidade dada pelo Espírito de Deus, aquele mesmo sopro que Deus um dia ali soprou, esse sopro deu essa condição, esse sopro deu inteligência, irmão, o homem sempre vai ser ensinável, se você pegar um animal, um cachorro e jogar ele dentro da piscina, sabe? ele vai afundar, ele vai morrer afogado, ele vai nadar e vai sair de lá, o ser humano não, se Deus, de repente, não vou dizer o bebezinho, que tem bebezinho que nada muito, se você não viu isso aí, beber nada, tranquilamente, mas depois de uma idade, se cair na piscina, morre, por quê? porque precisa desenvolver habilidades, e tem habilidades que eu e você desenvolvemos, o desenvolvimento da habilidade que Deus espera de nós, é conhecimento de sua palavra, é o desenvolvimento, Deus vai nos capacitar, a partir do momento que eu conheço alguma coisa, lá no, na época de Bezalel, ele tinha alguém que o ensinava, e ele aceitou o ensino, e Deus olhou para ele, por que que Deus não poderia ter escolhido outra pessoa? por que que escolheu ele? por que que Deus escolheu Moisés? por que que Deus escolheu aqueles apóstolos? por que que Deus escolheu para estar aqui nesta noite? por quê? este porquê nós vamos ter a resposta, mas Deus pode muito bem nos dizer, para quê? para que o teu nome, o nome do Senhor seja conhecido, porque através disso, através dessa palavra, desse ensinamento, a nossa casa vai ser abençoada, nós vamos chegar para o nosso filho, de repente, que chega em casa, irmão, me mandaram um negócio maravilhoso, eu não sei se é verdade, então eu vou dizer aqui, não sei se é verdade, aquele cara que inventou a lâmpada, eu acho que foi Thomas Edison, ele foi expulso da escola, o diretor ali, mandaram para mim, não sei se é verdade isso, então, se não for verdade, desconsidera o que eu estou dizendo, mas é uma história muito bonita, e fala da mãe, um bilhete, uma carta escrita para a mãe, falando ao seu filho, está sendo expulso da escola, por que ele não tem condições mais de ficar aqui, a partir de hoje, você que toma conta dele, quando ele chegou em casa, entregou a carta, abriu-se a carta, a mãe falou assim, filho, não tem como mais eles ensinar você lá na escola, agora você está num patamar, que você vai ter que aprender, você vai ter que ser instruído, você vai ter que ser capacitado, lá não consegue mais te ensinar, e ele é esse homem, que nós conhecemos a história dele, sabe o que eu aprendo com isso irmão? porque, talvez, se ele tivesse ouvido, a mãe lendo a carta, que, o diretor, ou a diretora escreveu, ele não seria o que ele foi, o que eu estou dizendo para você nessa noite, que não importa o que já disseram para você, Deus quer fazer de você, alguém como esse homem, Bezalel, Deus quer te capacitar, você não está nesse emprego, você não está nessa área de trabalho, você não está onde está, por acaso, mas você está, porque Deus quer te capacitar, e fazer de você uma pessoa vitoriosa, você não foi colocado lá por um acaso, viu? Não foi, quantos lugares, você já nessa porta bateu, Rúbia? Quantos lugares você já entrou? Quantas decepções, Rúbia, você já teve na sua vida? Quantas vezes, você não olhou para o espelho, e falou assim, eu tenho vontade de morrer? Muitas pessoas oram pelas outras, eu estou falando isso, sem autorização da Rúbia, mas eu conheço a vida da Rúbia, eu sei, o que ela passou, o que ela viveu, e hoje, é uma mulher abençoada, vitoriosa, é dela, não, estava dentro dela, ela só precisava da presença de Deus, do agir de Deus, para que as coisas acontecessem, você não está aqui nessa terra, simplesmente por estar, mas Deus está te preparando, para algo grande, então se esforce, se creia, Deus já é contigo, não desanime, talvez você venha nessa igreja, olhando para a sua situação, e falando para mim, para mim não tem mais jeito, tem sim, você serve um Deus, que tudo pode, a sua história, pode ser diferente, a tua história, pode ser mudada, basta você crer, basta você acreditar, que Deus pode, e Ele vai fazer, todos os milagres, que aconteceram na Bíblia, as pessoas, estavam em más situações, Deus fez daquela coisa ruim, algo para testemunho dEle, algo para que o nome dEle fosse glorificado, algo para que o Senhor fosse lembrado, voltando para a palavra, Bezalel, recebeu ali, esse conhecimento, Deus fez dele, tudo o que podia, e o nome do Senhor, foi glorificado, Bezalel, foi capacitado, se você ler no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 4 e 5, eu quero ler com você, rapidinho, diz assim, olha a capacidade, que Deus deu, a um homem, que só sabia, fazer uma coisa na vida, para elaborar desenhos, ele começou a fazer desenhos, ele só sabia, pegar na massa, na enxada, na pá, pegar, olha a dureza, de repente, ele começa a fazer desenhos, ele começa, o ouro, era longe dele, de repente, ele começa a trabalhar com, ouro, ele começa a trabalhar com prata, ele começa a trabalhar com bronze, ele começa, a fazer ali, lapidação em pedra, em gaste, aquela, não fazia mais tijolo, mas pegava as pedras, e fazia algo bonito, maravilhoso com ela, para trabalho com madeira, ele começou a entalhar madeira, fazer a arca, imaginou fazendo a arca, aquela coisa perfeita, e para toda sorte de lavores, sabe o que é lavores irmão? em algum momento, fala lavores, a lavores deve ser aquela pessoa, que trabalha com agricultura, lavores, quer dizer, todo o trabalho, que era feito com agulha, sabe, a cortina, os desenhos, que eram feitos com agulha, linha e tudo mais, Bezalel foi capacitado, aquele homem, talvez, duro, ali, que só sabia pegar no pesado, talvez com os seus músculos, desenvolvido, de repente, ele está trabalhando com agulhinha, de repente, Deus vai te pegar, de um jeito, que vai te levar coisas, que você acha estranho, mas que você vai saber fazer, pastora, eu nunca fiz isso, se Deus te colocou para fazer, ele também vai te capacitar, porque Deus não chama, as pessoas capacitadas, se você vê pelo líder dele, ele mesmo falou assim, olha, eu tenho língua pesada, como que eu vou falar, com o faraó, se eu não sei nem direito falar, ele falou, você pode chamar o seu irmão Arão, mas Arão vai falar por você, mas eu só falo contigo, Moisés se sentia, às vezes, o menor das pessoas, e Deus foi lá para usar ele, Bezalel, era uma pessoa, que talvez, ninguém conhecia, até que Deus, entrou na vida dele, talvez seja assim com você, talvez você está olhando, e fala assim, eu não sei fazer isso, Bezalel também não sabia, mas o Espírito Santo, nessa noite, se você abrir, e der liberdade, vai fazer acontecer, na sua vida, vai fazer acontecer, na minha vida, e eu aprendi muito, com isso, sabe, que quando, Deus falou com Moisés, Ele falou assim, olha, Moisés, você foi levantada, para um propósito, mas tem propósito, que não é para você, é para outras pessoas, Deus levanta pessoas, para sacerdote, mas levanta reis, para manter o sacerdote, Deus tem um trabalho, um agir na nossa vida, que nós não esperamos, somente o Espírito Santo, pode nos capacitar, e eu quero, concluir lendo, dois versículos, do livro de Mateus, capítulo 7, livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 7, e 8, a palavra do Senhor, aqui diz, algo que, depende de nós, muitas vezes, nós olhamos para o céu, e falamos, Deus me ajude, eu não estou aguentando, mais essa vida, e a gente fala assim, mas você só fica, pedindo para Deus, olha o que diz, essa palavra, olha que coisa, maravilhosa, essa palavra, a palavra de Deus, diz em Mateus 7, o versículo 7, e depois o 8, diz assim, pedi, e dar-se-vos-á, para eu receber, eu tenho o que? Deus quer que a gente peça, Deus quer que a gente acesse Ele, e Deus quer ainda, buscai, e, achareis, batei, e vai-se, abrir, Deus então, quer de mim, de você, uma iniciativa, quer que vá atrás, tem uma iniciativa, mas não sair correndo, por correr, quem não foi, aquele menino, quem nunca foi, aquele menino, ou menina, que, a mãe fala assim, filho, vai na padaria, nem termina de falar, e sai correndo, aí chega na padaria, não sabe o que a mãe pediu, aí volta, mãe, o que o senhor queria mesmo? Deus quer que a gente, ouça Ele por completo, porque, Ele vai instruir, e depois Ele vai falar assim, agora que você aprendeu, então você bate, pede, busca, e será concedido, olha o versículo 8, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, o quê? E quem bate, o que acontece? É Deus falando, é Deus dizendo para mim, para você, se eu estou pedindo, se eu estou buscando, se eu estou batendo, é porque eu, encontrei onde eu estou, alguém que necessita, e não sou bom sozinho, mas precisa ter, uma iniciativa, Deus nessa noite, está falando para você, está com necessidade, bate, está precisando de alguma coisa, busca, está precisando, faça algo, com o meu direcionamento, talvez você já fez, tantas vezes a mesma coisa, e fale assim, eu não aprendi, Deus nessa noite, quer te dar condições, para que você seja, uma pessoa, abençoada, e vitoriosa, em nome de Jesus, amém, irmão, eu tomei essa palavra, para minha vida, Bezalel, nem você, nem eu, quem já tinha ouvido, falar que existia, um homem na Bíblia, chamado Bezalel, não, já tinha lá, alguém já leu, mas eu, conhecia, a história, que alguém tinha sido, capacitado, mas quem era esse cara, nem fui atrás, para conhecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar as condições, e você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, amém, aleluia, e você vai ser muito abençoado, 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 e você vai ser muito abençoado,